Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está vendo mais um vídeo, o Jornal de Madri, o Jornal As e o Jornal Marca destacam, finalmente o PSG vai para as semifinais da Liga dos Campeões, a quinta vez foi o charme, o PSG finalmente chega às semifinais da Liga dos Campeões e consegue após 25 anos de espera, após um empate agonizante que parecia ter assustado os fantasmas dos anos anteriores, as estrelas alinharam-se sob a forma de Neymar Mbappé para ultrapassar um confronto pedido aos 90 minutos, a Atalanta demorou menos de meia hora para lembrar ao PSG os fantasmas do passado, especificamente 27, naquela altura com muito jogo pela frente, os parisenses estavam confiantes na recuperação, mas os minutos foram passando e o gol continuou sem cair, a eliminação de outras temporadas contra o United, Chelsea e o Barça assombrava suas mentes, de novo a mesma história, de novo nas quartas e finais devem ter pensado, os torcedores podia mais olhar para os que estavam acontecendo no gramado com as mãos sobre o rosto, mas desta vez houve um golpe do efeito, desta vez a moeda caiu para, desta vez a sorte ao PSG, na Europa mudou, em 90 minutos de encontro quando a bola chegou, o Schalpe Moting na lateral direita, que cruzou da área para Neymar, baixou no peito e deu para Marquinhos ao empate, ele fez isso com um chute, que apesar de tocar no zagueiro italiano, entrou, foi aí que mudou a história do PSG na Liga, a prova disso o gol de Moting aos 3 minutos depois que levou a passagem para as semifinais, os parisenses estavam sem empate a 60 minutos, e como num passe de mágica, em 3 minutos marcaram 2 gols, isso é futebol, Neymar vibra com Mbappé, Neymar no nível de balão, menção especial, e tem a festa de Neymar, o brasileiro foi de longe o melhor, ele desta vez Gerard como auxílio deixou cada zagueiro que enfrentou e desceu para receber o meio de campo para gerar, jogou, auxiliou, só faltou a definição, desempenho digno do melhor jogador do mundo é que, exceto o Leo Messi, não há jogador qualificado para fazer, boas notícias para o PSG que com Neymar a este nível é capaz de quebrar qualquer defesa, mesmo a do Atlético adeus aos malditos ferimentos, mas, boas notícias para Tuchel, ah, não terminaram aí, contra a Atalanta, Mbappé também voltou, algo que parecia impossível há semanas, quando Perim o machucou no final da Copa da França, na verdade na França, os alarmes dispararam novamente, tal como nas temporadas anteriores, nas pré-eliminatórias frente ao United Madrid, nas quais Neymar não esteve presente, o PSG voltou a defrontar com mais um empate na Champions League, sem uma de suas estrelas, mas Mbappé se recuperou e jogou e compareceu mais com um golpe favorável ao PSG, a sorte parecia ter mudado em Paris e, atenção que com o vento a seu favor, essa impressão, assim chegou a semifinal, vamos ver quem para este PSG, caso você ainda não conheça, PSG está nas semifinais da Liga dos Campeões, pela primeira vez em sua história, um abraço a todos e até o próximo vídeo.